E aí rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Rafael Reich e com a nova Duelist Cup prestes a acontecer no Master Duel, você já pode abrir o seu Master Duel, por exemplo, e pegar o DLV20 pra jogar nos dias 27, 28 e 29 de outubro pra você tentar se classificar para o Mundial de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Com isso, com os stakes lá em cima, com os valores tão altos pra você poder ir pro Mundial, eu vou tentar por meio desse ajudar você a ir pro Mundial de Master Duel falando sobre os 3 decks que eu julgo serem as melhores opções para você jogar essa Duelist Cup. Se você for bem na Duelist Cup e, bom, quiser me agradecer, me leva pro Mundial, tá bom? Não tenho reclamações a fazer. Mas são 3 decks que eu acho que são os decks mais viáveis e são os decks que você provavelmente mais vai ter que se preparar. Isso também com um pouco de base, um torneio competitivo que foi o MCS que nós tivemos esse final de semana, um torneio competitivo de Master Duel, onde eu vou dar algumas pinceladas sobre as diferenças que você tem que abordar de um MCS pra como é o formato da Duelist Cup, que é um formato muito mais dinâmico, é um formato muito mais diverso, é um formato sem side deck, várias coisas que você precisa entender as principais diferenças, tá bom? Antes de começar com esse vídeo aqui, eu queria dizer que esse vídeo aqui, ele é patrocinado por você, que é membro do canal. Você pode virar membro do canal por 3, por 8, por 20 reais e virando membro você ajuda demais esse canal aqui. Nós não temos patrocinador hoje, por mais que eu, pessoalmente, seja patrocinado pela Ligio Guiô, onde você pode me encontrar às terças, quintas e sextas, nas quintas e nas terças, às 3, às 6, nas quintas, das 5, às 8. A gente está ajudando bastante Master Duel, contando bastante história. Quem assistiu esse vídeo aqui na live já conta que história, por exemplo, eu ouvi a história do Calote. Já é uma história engraçada que a gente contou aqui em live, várias coisas que te incentivam bastante a participar dessas lives com a gente, beleza? Então é isso, sem muito mais enrolação, vamos começar falando sobre o MCS, né? Para começar, nós temos aqui o Top 16 da MCS, mas se está difícil a visualização para você, você pode enxergá-lo assim. 3 Burnleys, 3 Brandeds, 2 Caxias, 2 Labyrinths, 2 Mothmax, 1 Dragão, 1 Flunerise, 1 Hanik Naturia e 1 Blackwing. Para começar aqui, eu já não acho, por exemplo, que essa altíssima quantidade de Branded, inclusive o Branded Fodeck ganhou o evento, vai ser algo que vai corresponder e se manter ao nível da Copa Duelist Cup. Por quê? O Branded é um deck muito alinhado para esse torneio em específico, as match-ups dele são esquisitas, ele não é consistente o suficiente para você querer escolher ele para ser o seu deck para um torneio tão a longo prazo quanto a Duelist Cup, porque você precisa de muitos jogos, cara. Você precisa de jogar ali uns 200 games para você ir bem na Duelist Cup e você precisa de um deck que ofereça consistência para você ter uma win rate positiva a partir disso. Por isso que eu acho que os dois principais decks do formato são, inegavelmente, o Pearly e o Kashira. E você até vai ver algumas coisas ali, como o Dragão, como o Math Mac, o Labro, o Branded, o Flaneriz, o Henrique Natura, mas não acho que sejam as principais. Vou até mostrar aqui, para começar com a decklist do Branded Beast, é o que ganhou o evento. Vocês realmente vão me dizer que a melhor maneira de você ganhar uma Duelist Cup é com um deck de Branded, com uma Branded Fusion, em 60 cartas? Eu não compro não, com todo respeito aí a quem gosta do deck e tal, mas eu acho que esse deck aí, ele é um fogo de palha absurdo e eu acho que não tem a menor possibilidade de um deck como esse corresponder às expectativas pós-vitória no MCS, especialmente pela diferença entre os formatos, né? Entre a diferença entre o formato da Duelist Cup e o formato do MCS. Então, para mim, o Branded é descartável zaço. E aí, vamos para os dois principais decks do formato. O Cachira é o deck que mais trouxe mudanças, esse aqui é o decklist do Flávio. O Flávio, inclusive, é brasileiro, parabéns, Flávio. Ele é um deck bem padrão, você pode perceber aqui. Tá com o Planet Pathfinder, tá até mesmo com o Small World, que é uma das suas principais pontes de chegada para o Unicórnio. Esse Gama aqui, ele tenta prever algumas dinâmicas com o MCS, sendo dado antecipadamente por se tratar de um Cachira. Crossout, Designator também, outra boa carta, já que você usa todas as principais staples do formato, não tá usando o Dimensional Shifter, porque todos os decks meio que tem um caminho para jogar ao redor dele. Algumas coisas aqui são super padrão, mas também, ao mesmo tempo, são super interessantes, como, por exemplo, ele escolheu pelo Small World ao invés de escolher pelo Pot of Desires. O Cachira, invariavelmente, ele vai ser um dos top 2 decks desse formato. E não dá para você não considerar ele na hora de montar os seus decks. Decks que muito perdem, por exemplo, Pum Arise Heart, já passam a ser um pouco mais questionáveis, para dizer o mínimo. Então, você tem que levar tudo isso em consideração na hora de você decidir como é que você vai querer montar o seu deck para essa Duelist Cup. Eu diria que o Cachira, ele vai ser o deck mais popular para quem quer ir bem na Duelist Cup. Vai ser o deck que você mais vai enfrentar, caso você queira ir para a Duelist Cup. Mas não é a minha escolha de melhor deck para a Duelist Cup. Por quê? Para a minha concepção, o melhor deck para a Duelist Cup nada mais é do que o Pearly. O Pearly ficou em segundo lugar nesse evento, nas mãos do Pac, inclusive. E, cara, esse deck aqui, ele é redondo, tá? Você pode perceber que nesse deck, é até interessante porque ele optou por diminuir alguns ratings de Pearly, o que eu acho uma loucura sem tamanho, né? Ele optou por cortar um Pearly, por exemplo. Mas, tá certo, né? E uma das principais dinâmicas que o Pearly promove quando ele está jogando é que a matchup dele contra o Cachira é muito boa. E eu só vejo esse deck, cara. Qual é a handboard que o Cachira vai fazer normalmente? Um Arise, ele... Um Shangri-Ra... Para isso, você tem Boca of Eclipse. Você tem Talents tomando posse para você fazer Zeus. Você tem os Impermanins que negam propriamente. Até as suas hand traps que você está usando são super alinhadas para ganhar especificamente desse cenário. E o Fenrir é outra carta, que vai mais ou menos nessa dinâmica aqui. Acho que tem bastante lógica. Até mesmo na extra deck, vocês podem ver que o Flaner... Que o Flanerice... Que o Pearly, ele está usando uma cópia do Cachira Arise Heart. E isso se dá pelo fato de que se o seu oponente ativar o feito do Shangri-La e você tiver esse sorte de um Fenrir, você simplesmente invoca o Arise Heart em cima desse Fenrir e esse Arise Heart limpa todo mundo sem nem pensar duas vezes. Várias e várias cartas, além de um ex-Purly no ar gigantesco que te dá uma matchup muito boa. Nesse caso, em específico, você pode perceber que a lista utilizada pelo pack, ele é uma lista que tenta ir primeiro. Mas até mesmo para uma dinâmica de Duelist Cup, se todos os decks que estiverem feitos para ir primeiro, como o caso do Cachira e do Pearly, o Pearly, ele é um deck muito mais flexível que pode ir segundo. Inclusive, na matchup de Cachira, você, via de regra, prefere ir segundo do que ir primeiro. Então, para mim, a grande colhe, a grande pique de deck que você precisa ter entre as suas opções para uma Duelist Cup é o Cachira. Eu não acho que você consegue ir muito longe desse torneio sem ter um Pearly no seu deck para counterar esse Cachira que a galera, no geral, vai escolher. Porque se é óbvio que Cachira é um dos melhores decks, é um dos decks mais populares, então você tem que ter um deck pronto para isso. E o Pearly, até na mesma do Naminho Horror Match, se você tiver um Pearly going first, por exemplo, e um Pearly going second, acho zero absurdo. Então, se você ainda não sabe jogar muito bem de Pearly, você tem esses 10 dias aí para grindar, 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 e tentar jogar o melhor possível de Pearly, deixando aqui essa lista do pack como uma base interessante. Lembrando que tem algumas dinâmicas que você precisa desconsiderar, que são as dinâmicas aonde você tem side deck, né? Tipo, esse 1-Trust aqui, por exemplo, ele claramente é uma carta que não cabia no side e ele colocou no main e muita fé em Deus, sabe? Coisas assim não acontecem no Duelist Cup, então tomem cuidado e preparem as suas listas para isso. Já é? E para finalizar, um deck que eu pessoalmente venho sentindo muita firmeza, mas também muita popularidade na ranqueada, nada mais é do que o Dragon Link. Essa aqui é uma versão minha do Dragon Link, que eu venho jogando na ranqueada e na Duelist Cup. É uma versão um pouco menos de Beastial, um pouco menos Beastial do que vocês estão acostumados para tentar se desenvolver melhor contra o Kastira e contra o Pearly. As escolhas de Hand Traps são diretamente alinhadas para essas duas matchups. Você tem o Maxi e a Ashe como Hand Traps, o Eclipse e o Talents como as deck cards. Por mais que os Beastials não sejam os ideais dessa matchup, e também é por isso que nós reduzimos eles aqui, nós cortamos o Saronir, nós tiramos um Baldrake, por exemplo, esse tipo de interação não é necessariamente ruim. Eu só acho que para a premissa que você quer para esse formato, que é ganhar do Kastira e do Pearly, esse tipo de interação aqui é muito melhor. Até mesmo, por exemplo, tirar essas Khalids aqui, que são muito pensando no Maxi, para colocar cards como o Book of Moon. Também isso é super factível pensando na dinâmica do dragão. Qual é a vantagem de você jogar de dragão nesse formato? Se você começar a perceber que o formato está se virando para algo como o Pearly in Second, por exemplo, você vai simplesmente pegar esse deck que é um deck de combo e é um deck de combo que não toma muito bem os Board Breakers, né? Você pode até mesmo colocar a Branded Beast, por exemplo, tem vários tipos de cartas que você simplesmente consegue usar. E eu gosto muito disso, tá? Eu realmente gosto muito disso, do dragão ser a escolha de combo. É óbvio que o deck ele é um tanto quanto fragilizado caso você tome um Arise Heart Pass. O Arise Heart Pass ele é super delicado de tomar nesse tipo de situação, mas não é inviável, não dá, não é autolose. Especialmente quando você inclui no seu deck cards como a Sky Striker Ace Azaleia. É o tipo de carta que te ajuda bastante a quebrar alguns campos onde o Arise Heart seria problemático. E aí você ainda tem um monte de deck card completamente alinhado pra isso, pra ganhar nessas matchups em específicas. Eu acho que faz muito sentido você também ter o dragão como uma das suas opções preparadas pra o caso de você decidir jogar com algum tipo de deck de combo. Porque aí deck de combo em algum momento da Doelist Cup você vai perceber que vai se tornar um padrão e vai se tornar uma constante a galera meio porra mano muito cash muito punk vamos fazer um deck pra ganhar só deles dois e o deck feito pra ganhar só deles dois não é tão bom quanto o dragão e aí nisso a sua engine se destaca horrores né nisso a sua engine passa a ser muito mais forte do que o normal por isso que eu acho o deck uma decisão no mínimo no mínimo muito interessante. Essa é mais ou menos como a minha preparação pra essa Doelist Cup que tá indo. Você concorda? Você discorda de alguma coisa? Você acha que faltou falar alguma coisa? Deixe aqui embaixo nos comentários. E é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Dá like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Valeu. Fala.